Salve, salve nação! Saudações, o Bruno Negras, primeiro, dá licença. Cara, que manto maravilhoso, galera. Chegou hoje, comprei no site da fornecedora do Mengão, da Adidas. Não veio com patrocínio porque... não sei porquê também, não veio. Cara, lindo, maravilhoso, tô feliz pra caramba. Coloquei hoje aqui, ó, ficou perfeito no corpo, né? É lindo esse manto. Se você tiver oportunidade, compre o seu, tá bom? Então, muito bem, galera, temos aqui os 10 times mais valiosos do Brasil, segundo a revista Forbes. Ela montou essa lista com os mais valiosos, né? Flamengo ocupa a primeira posição e temos ali até o décimo Santos. Temos aqui um debate do programa F90 da ESPN Brasil falando sobre essa lista da revista Forbes e quero que você comente aqui durante o vídeo. Vá assistindo o vídeo, tem um debate e eles vão falar por que o Santos é o décimo, por que o Bragantino é o nono, cadê o Grêmio, cadê o Botafogo, cadê o Vasco? Tem outros times aí que ficaram de fora, né? Então tá bem bacana o debate. Assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora! Essa é uma lista montada pela revista Forbes. Repita pra mim, Forbes. Forbes. É Forbes ou Forbes? Forbes. Forbes. Forbes, tem um acento agudo ali. Vamos lá pro vídeo. Objetivo. Forbes. Os 10 times mais valiosos do Brasil. Depois eu mostro os critérios. Primeiro, Flamengo. Ah, que surpresa. O que? O Atlético tá na frente de São Paulo. O Corinthians também. O Corinthians vai te conversar. O Atlético tá na frente. Arena MRV, né? Deve ser isso, né? Arena Nova. Por exemplo, nos 10 primeiros tem o Internacional e não tem o Grêmio. Não, mas vai ter. Ele bota a Arena lá, não termina de pagar e já tá valendo mais sem pagar. É o Galo que mais deve daí. O Corinthians também não pagou tudo até agora, não. Mas aí você pode querer colocar ali uma capacidade de arrecadação. Não sei, mas o Galo 700 milhões na frente de São Paulo. É, 700 milhões na frente de São Paulo. E o Galo não tem mais um bi aí, ó. Você tira daí. Olha, o Fluminense tá ali, o Vasco e o Botafogo não estão. Tem cinco clubes de São Paulo. O rebaixado, o Santos, está em décimo, hein? Rapaz, o Inter tá em sexto e o Grêmio nem tá entre os dez. Vocês fazem um barulho. Faz um barulho danado. Aí não tem, por exemplo, o Fortaleza, que cresceu, que é uma das equipes que mais cresceu em percentual. Que contra a Arena, mas não entra em pra ele. Não vou falar sobre isso. Ah, por quê? Tá aqui pra ter um obsequio. A gente quer te ouvir, Vitor Bebo. Depois a gente volta à tela de novo. Quanto vale o show? Eu acho que o Bubu tem que começar. Não, não. Começa, meu rei. Começa porque a sua presença aqui é uma honra pra todos nós. Uma super presença, eu diria. Na verdade, eu não vou falar o que eu penso. Fala o que você pensa. Então vai embora. Então, por favor, retire-se do programa. Você fala tudo o que você pensa? Eu? Meu compromisso é que eu falo os quatro. A minha diferença entre você é que quando eu não falo o que eu penso, eu digo o que Então, mas eu quero que você fale. Hoje, eu confesso que eu vim pensando que você ia falar nesse ranking. Não, eu... Minha conversa com o Arthur foi a seguinte. Arthur, com o Birner no programa, este assunto ganha. Ganha e muito. E o seu papo foi o mesmo. Fala, Birner. Eu vi atrás dinheiro, títulos, jogadores. Pelo jeito, os mundiais no conta ou na conta, né? É isso que eu queria ouvir. O que é que eu faço? Agora falando sério, ninguém vai comprar. Obviamente, se alguém fosse vender o clube, agora falando sério, ninguém vai comprar porque o time tem mais mundiais ou menos mundiais. Mas você quer saber a metodologia? Por favor. Ajuda? É bom até o fã de esporte pra todos nós aqui. Eu vou voltar aqui contigo. Vamos lá. O estudo considera inúmeros fatores... Inúmeros fatores... Inúmeros já é uma coisa difícil porque você pode dizer que você encontra-los. Mas vamos lá. Fica até meio subjetivo, né? Que se aponte o valor final de cada clube. São usadas... Atenção. As informações financeiras e considerados todos os ativos em circulação, como dinheiro no caixa e bancos... E esqueceram o Morumbi lá no estádio. Pois é. Morumbis. Aplicações financeiras e valores a receber, além de ativos imobiliários como estádio, centro de treinamento e edificações em geral. Além disso... A história não entra? Calma. Além disso, o levantamento faz uma avaliação de marca, que considera 20 diferentes variáveis para formação de valor, divididas em três grupos. Atenção. Potencial de mercado, potencial esportivo e as receitas oriundas da marca. São Paulo está ganhando tudo aí. Tem história aqui? No potencial da marca, eu acho que a história está embutida. Não, só não interessa. Por favor, repete. Conta estádio. O que mais? Aqui. Patrimônio. Patrimônio. Patrimônio, centro de treinamento, edificações em geral, potencial de mercado, potencial esportivo e receitas oriundas da marca. Eu acho que o pessoal que fez... Obviamente, por favor. Mas você pode discordar. Você respeita, mas você pode discordar. Eu não sou uma pessoa que tem o conhecimento técnico para fazer isso, mas mesmo sendo um leigo e olhando toda a lista de clubes, e aí eu penso, se o clube tivesse hoje, o que ele poderia vender? Vamos supor o valor, vamos supor o que você pode vender, porque você tem uma coisa que vale e você pode vendê-la. Essa lista não dá para levar a sério. O Flamengo pode vender o Maracanã? O Flamengo pode vender o Maracanã nessa lista? Cara, não fala disso, cara. Se o Flamengo tivesse o seu próprio estádio, teria um bilhão a mais ali, 5.5, cara. O Corinthians pode vender a arena dele? Bom ponto. O Flamengo não pode vender o Maracanã, nem o Flamengo. A ausência do Grêmio. Eu não sei se o Grêmio conta a arena. O Flamengo eu entendo. O Flamengo eu entendo. O Grêmio tinha o plano de comprar, de comprar de vez, que tem a arena. O Inter contra o Brasileiro. O Flamengo e o Palmeiras ali, o Flamengo e o Palmeiras ali, é com o princípio. Quem tem estádio próprio, estádio mesmo próprio aí? Tem os dois ali, é com o princípio. O Galo agora tem. Arena Nova. Não, por exemplo... Vou botar a arena Nova aí. Bragantino vale mais. Cara, eu vou... Vamos lá, galera. O Palmeiras sem estádio, mas não tem, porque é da W Torres, né? É da Allianz. Ou seja, os caras têm estádio, só que quem manda lá não são eles, né? Toda hora tem show e eles não podem jogar lá. O Atlético Mineiro tem estádio, fez agora, mas devem ter. O Corinthians sem estádio, mas deve. Cara, então esse negócio de ter estádio não conta muito. Eu posso esticar isso muito. O Bahia tem estádio próprio? Não, mas pera um pouquinho. Calma aí, calma aí. Qual estádio próprio do Bragantino? É isso, meu. E a Marga. E a Bicha de... Ah, e o Mercado. Você está falando que é da maior arena no interior do Brasil? O que pesa muito quanto o Bragantino é o potencial de mercado. Quem está na cidade de São Paulo... E o potencial de mercado do Bahia, Salvador fica onde? Na Argentina? Não, mas por exemplo assim, o Galo está na frente de São Paulo. O Grupo City não foi para o Bahia por acaso. São Paulo acumulou a boa parte do dinheiro do país. O Bragantino já vem com um trabalho já há algum tempo. Não, mas é potencial. Não, mas é potencial. Não, mas tudo isso envolve. Mas tudo isso já foi feito até agora... Os patrocínios das camisas, a ordem não é essa. O Flamengo é o que ganha mais de patrocínio. Você tem o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e depois vem o Vasco. Cadê o Vasco aí? O Vasco não está entre os dez. Não, a camisa do Vasco hoje, que é a que você volta muito pelo mercado. Mas é compreensível o Vasco não estar entre os dez. Tá bom, mas assim, a camisa do Vasco, hoje no mercado atualizado, deu um F5 ali nos patrocinadores, o Vasco tem o quinto patrocínio. Não, ainda não tem, está negociando. Diz que vai ter, não tem. Então, é, mas assim, é a quinta torcida. Eu também posso dizer que vou ganhar a bolada aí e ainda não ganhei. Então, mas assim, o Vasco, por exemplo, que não está aí. O Vasco tem, para muita gente nas pesquisas, a quinta torcida do país e potencialmente o quinto patrocinador. O Santos, abaixo do Bragantino. Cara, é só pegar quanto cada time arrecada, cara. É simples assim o potencial da marca. Avisa isso para qualquer pessoa do mundo do futebol. Então, a Vila Belmiro não é uma arena moderna. Mas é o patrimônio do Santos. Você valorizou na Vila, bichadinho, mas não valorizou a Vila. A história mística da Vila, acho que não entra muito para valor de mercado. História não conta. Mas espera aí, essa lista é de 2023. Eu vou trazer uma coisa muito... O Santos foi rebaixado. Eu vou trazer uma coisa muito realista. Você perde o seu valor de mercado, foi rebaixado. Chega o investidor hoje. Chega o investidor hoje. Ele tem X milhões de reais. E, respeitosamente, o Bragantino. Ele tem X milhões de reais. Ele tem aqui para ele comprar o Bragantino e o Santos. Ele custa a mesma coisa. Quem o cara pega? Basicamente, a mesma coisa. Quem o cara pega? Ah, eu sou suspeito. Eu pegaria o Santos. Não, mas para qualquer investidor. Não, eu acho que não. Eu acho que o Neymar compraria o Santos. A Red Bull compraria o Bragantino. Depende do projeto, do plano. Se ali você tem questão histórica, projeto esportivo e tal... Espera aí, se não for o Santos, vai ser quem? Não, mas espera um pouquinho. Qual é o projeto esportivo do Santos? Eu posso falar quinta as coisas. Estou estudando algumas só. Qual é o projeto esportivo do Santos? Gasolina, cada um faz o problema. Não, não, espera um pouquinho. Projeto esportivo. Fala aqui. Você falou projeto esportivo. Qual é o projeto esportivo do Santos? O do Bragantino você sabe. O do Santos você não sabe. Não, mas o do Bragantino você sabe porque chegou alguém e fez. O do Santos, ele está projetando que alguém... Eu tenho dois papos. O que é o ranking e parece que a diferença é muito pequena, né? Que é 1.1 bi. É, isso aí. Quase nada. Quase nada. Mas é uma coisa, porque o Vitor falou, se um investidor chega, acho que depende do que ele quer. Se ele quer um projeto esportivo, ele quer aproveitar uma marca que já existe, é o Santos. Agora, se ele quer entrar num clube que não vai ter questionamento, que ele vai comprar de uma família, que ele vai trocar cor, que ele vai trocar nome, que ele vai fazer o que ele quiser... Pode revelar o jogador. A única coisa que ele joga a favor do Bragantino é a dívida. Agora, de tudo que o Irelheu ali... E aí conta muito. O Irelheu, nos critérios de tudo que o Irelheu, tem muita coisa ali que joga o Santos para cima. Então, assim... Boa tarde, boa tarde. Mas tem muita coisa que joga para baixo também, né? Mas joga tudo para baixo. A única diferença que eu vejo aí dos outros clubes em relação ao Red Bull é o seguinte. Os clubes, eles estão ali buscando títulos. Não é que o Red Bull não esteja buscando títulos. Mas a premissa dele está tendo. Se nós estivéssemos na Áustria, onde é a sede, onde é a sede do Red Bull, eu ia falar, não, agora está buscando títulos. Mas nem lá, eles compraram... Quem conhece a história do Red Bull? Eles compraram o time, criaram uma baita de uma confusão lá na Áustria. A finalidade do Red Bull é totalmente diferente dos outros nove clubes que estão ali. É totalmente diferente. Então, por isso, eu acho que a pergunta que o Birner fez, ela é plausível nesse sentido. O empresário vai querer o quê? Depende muito do empresário. Ele vai querer o quê? Ele vai querer revelar jogadores e ganhar dinheiro? Eu tenho um monte de amigos agora que estão querendo fazer clubes pequenos, trabalhar com jogadores mais jovens e ganhar só apenas na formação dos jogadores. O Santos revela, hein? Pelo amor de Deus. Sim, não, mas eu estou dizendo, Birner, a questão da finalidade do clube. O clube, o Santos, mexe com história, mexe com paixão. Não que o Red Bull não possa mexer com isso, não é isso. Mas a finalidade é diferente. A história dos clubes, ela tem que contar nesse sentido. Uma coisa é a administração. Se você for administrar, tem muitos ali que não deveriam estar ali. Se você for avaliar por administração de clubes, lista aí dos dez, você vai tirar. Se for por administração, nem o Corinthians está. A gente acabou de falar. Muitos, muitos. Você tira aí. O Flamengo está bem administrado. Palmeiras também. Palmeiras também. O Atlético Paranense também está bem administrado. O Atlético Paranense. O Fluminense parece bem administrado. Não sei como é que está sendo... O Internacional parece que ganhou um dinheirinho agora por causa da televisão e tal, mas eu não sei como é. Peço perdão pela minha ignorância. Não sei como é que está financeiramente, se ele está organizado ou não. Mas se você for levar em determinados critérios para uma avaliação, como é que você vai fazer? Vou pegar o exemplo do Corinthians. Ah, vale tanto. Quanto que é? 3 mil. 3.1. Só de dívida do estádio, dívida de tudo, tem 1 bilhão e... 1 bilhão e 600. Já cai pela metade. Se você for analisar dados, números e for fazer o investimento. Tem uma série de coisas que são criteriosas ali, que os critérios são utilizáveis de acordo com a finalidade do empresário. De acordo com a finalidade de quem vai observar? Ah, o Pedro pensa no Red Bull, eu penso no Santos pela história, o Birner vai pensar no São Paulo. Mas se a gente pensar nessas coisas, o Vasco, o Botafogo e o Grêmio não podiam estar fora. Se a gente pensar em história, o Marcos, o Grêmio é tão grande assim. Mas o questionamento é o Grêmio, cadê o Grêmio? É que eu acho que assim... Então, não tem Botafogo, não tem Vasco, o grupo de jogadores. Você precisa ter, porque é ativo. É ativo, é isso. É ativo. Porque o meu ponto é que a diferença é muito pequena. Desculpa, Pedro, só para completar. O ativo aí, o valor de jogadores, é o salário que os caras ganham ou é a bola que eles jogam? Não, o valor deles é de mercado. Isso tem muito de mercado. Tem mercado dos caras, a idade do jogador. Exatamente. Mas hoje, qual é o valor de mercado do elenco do Corinthians? Vamos pegar aí. Eu acho que é alto por causa dos garotos. Ainda mais agora... Esse ranking foi fechado por... O entre que turbina, por exemplo, vai caramba para o Palmeiras. Esse ranking é de 23. Mas hoje, quais são os garotos que você... Exame de 23. Uma coisa é valor de mercado, outra coisa é ter quem compre. Uma coisa que eu acho que é difícil. Qualquer coisa na vida. Me parece que é quase um empate técnico entre Red Bull e Santos. E essas listas, elas são feitas para que a gente fale de quem fez a lista e tal. Mas ela é algo subjetivo. É muito subjetivo. Então, o Santos poderia estar em oitavo, Fluminense em décimo, Red Bull em décimo, Fluminense em nono. Só que eu acho que uma lista que ela... Uma lista que ela não se atém apenas à proposta financeira do clube ou à gestão do clube. Ele não é o caso. Não é só sobre a gestão. Uma lista que ela engloba uma série de características do clube. Quanto mais ampla ela for, menos plausível fica o Red Bull na frente do Santos. Sim. Porque o Santos, ele pode ter problemas de gestão hoje. Ele pode ter uma situação momentânea. O Santos não é um clube de Série B. Red Bull na frente do Grêmio. O Santos não é um clube de Série B. O Santos está na Série B. Ele não é um clube de Série B. São três anos bem caóticos. E o clube é muito diferente do time que está jogando nesse momento. Então, assim, você olhar e falar, não, mas é porque no campo geral ali, de tudo que o Willian listou, o Santos está atrás do Red Bull, faz pouco sentido. Mas é que você precisa parar que é uma lista feita por uma publicação especializada no mercado financeiro. Em negócio. Então, ele vai querer se apegar muito à situação de negócios, só que o mundo não é só o que é tangível. Saiu uma lista recente, semana passada. O valor de mercado não é só o que é tangível. Os maiores clubes do mundo, as maiores marcas do mundo, entre os 30 primeiros, tinham três brasileiros só. Flamengo, Contes e São Paulo. O Grêmio vale menos que o Red Bull? Essa é a minha pergunta. Eu acho que não. O analista, sim. É o que está aí na lista. O analista, sim. O Bahia. O Bahia. O Fortaleza. Nada contra o trabalho do Red Bull. Vocês esqueceram do Fortaleza. Fortaleza que também tem um potencial esportivo do Bahia com o Grupo City. Exato. O Bahia que já tem tradição, história, torcida e tal. Imagina agora. Tem o Cruzeiro fora também. Mas esse tipo de critério é estranho, porque tem aí a parte administrativa. Acho que os caras estão mal informados. Quase todos os clubes têm dívidas consideráveis. Hoje o Flamengo encurtou muito a dele, o Palmeiras também. Mas o resto, do Corinthians ali para baixo, todos têm dívidas consideráveis astronômicas. O Atlético Paranaense não, né, irmão? O Atlético Paranaense também. É um time que está bem cuidado financeiramente. A dívida do Fortaleza é bem baixa também. A do Flamengo é totalmente administrável. É totalmente. É ultra saudável. O Corinthians e Galo têm dívidas monstruosas. São os dois dos que mais devem. É o Atlético nessa conta também. Eu só quero... Deixa eu fazer uma provocação aqui. Faz sentido o Corinthians na frente do São Paulo? Duas casas na frente do São Paulo? 3,1 bilhões. Quase um bilhão a mais. O valor do Corinthians é um bilhão a mais do que o do São Paulo. Faz sentido. É menos absurdo que o Galo... Eu consigo entender pelo potencial da marca, pelo tamanho da torcida. Ponto. Completamente compreensível. Só por isso. E aí dá para entender. Não sei exatamente quanto você mensura. É muita coisa, hein? Então, eu não sei quem conhece São Paulo. Mas imagina um dia o São Paulo... Quem não pode? Está tombado. Mas o São Paulo decide um dia implodir o Morumbi. Fazer um estádio em outro lugar. Imagina quanto vale só aquele terreno. Só que o terreno deve valer mais de bi. Não sei quanto vale aquele terreno. Você constrói do Morumbi. Você constrói ali só o terreno. Ativos imobiliários. Ah, tem o CT de Cotia. Tem o CT de Cotia. O da Barra Funda provavelmente não deve poder vender porque é uma concessão terreno público. Mas o Corinthians tem o estádio dele, que é mais moderno, embora ainda não está quitado. Está longe disso. Provavelmente não poderia vender hoje. Tem um centro de treinamento também. Sim. Aqui em Grava. É muito subjetivo quando você se propõe. Tem uma torcida maior. O patrimônio do Corinthians. É torcida. Todos os clubes que têm sua torcida com um grande patrimônio. Mas o Corinthians é o grande patrimônio do Flamengo. E você não pode desconsiderar isso? Porque isso é seu ativo comercial. O mercado diz muito na hora do patrocínio. Grêmio e Inter têm o mesmo patrocinador. Faturam a mesma coisa com a camisa. Então, são torcidas diferentes, o tamanho diferente, mas brigam no mesmo mercado, dois times da mesma cidade. Mas eu acho que eles consideram também um elenco. Eles calculam o valor de mercado também dos jogadores, eu acho. Então, eles dividem a diversidade e dividem um patrocínio. Então, por exemplo, para mim é muito complicado tirar o Grêmio do top 10 e colocá-lo abaixo, inclusive, do Inter. Só para deixar claro. O mercado diz que eles falam praticamente uma coisa. E uma coisa, a gente está falando aqui de quantidade, de número. A gente está falando aqui de qualidade, de qual torcida canta mais, qual canta menos, em qual momento da história. Estamos falando aqui de quantidade de torcedores. E o Corinthians é um time, quando a gente fala de potencial de torcida, é um time que devia estar em uma condição financeira parecida com a do Flamengo. É o maior patrocínio. A gente está falando da crise do Corinthians, o Corinthians cheio de problemas. E, bem ou mal, anunciou um patrocínio que é o maior do Brasil. A gente fala, se o Corinthians fosse bem administrado, ele estaria brigando pau a pau com o Flamengo no topo. Ele tem potencial para isso. E mesmo então, você vê, o Corinthians, que não ganhou nenhum título nessa década, está tendo problemas administrativos. Cara, eu acho que brigaria, mas não pau a pau, porque o Flamengo tem 15 milhões a mais de torcida do que o Corinthians, né, cara? Já o Palmeiras, em segundo lugar, tem bem menos torcida, né? O Palmeiras tem de 15 a 16 milhões de torcedores só. Tipo, tal, ele anuncia o maior patrocínio desse país. Só uma curiosidade aqui, que a gente está com entrevistado aí no ponto para bater um papo com ele. O São Paulo, em relação ao ano anterior, se manteve estagnado. Manteve o mesmo valor aí de mercado, não baixou nem subiu. O título da Copa do Brasil não tem impacto, é isso? Curiosamente, o valor da marca do Botafogo... Dobrou o valor do patrocínio de São Paulo. Curiosamente, o valor da marca do Botafogo, que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro do ano passado, caiu 27,33%. Por quê? Com uma baixa de 225 milhões. Agora o clube tem um valor... Não sei, não me explica aqui. Até aí eles estão analisando o resultado. Ganhou, beleza, perdeu. Mas assim, o Botafogo... Veja só, o Botafogo, cara... Naming Right, São Paulo vendeu. São Paulo anunciou uns três acordos financeiros, o Slav Nation, né, tal. São Paulo ganhou, entrou um dinheiro legal. O Botafogo virou SAF. O Botafogo já era o segundo ano da SAF, o ano passado. Tem muito mais espaço da mídia, muito mais do que tinha antes. E o Botafogo, ah, terminou em quinto, foi uma pipocada e tal, etc e tal. Mas o Botafogo acabou em quinto. Você não pode avaliar o valor de mercado por causa de um mês e meio de queda no Brasil. Exatamente, esse é o ponto. Não é possível que o Botafogo não tivesse se valorizado, entendeu? Mas o Botafogo desvalorizou. O Botafogo para o mercado é o Botafogo que foi falado aqui o ano inteiro, ano passado. É o Botafogo que trouxe o Luiz Henrique quando um monte de gente não conseguiu. A Botafogo está trazendo o Alan. Já trouxe o Savarino, vai trazer o Alan. O Jeffinho voltou. Mas aí isso tudo foi esse ano, né? Eles estão pegando só no ano passado. Mas isso tudo já é rescaldo de Botafogo do ano passado. Então, mas mesmo assim, mesmo assim, cara, o Botafogo... Quando que o Botafogo terminou em quinto? O campeonato faz tempo, hein, cara? O Botafogo foi para Libertadores. Foi protagonista o ano inteiro do Campeonato Brasileiro. Protagonista o ano inteiro. Seja pelo positivo ou pelo negativo. Protagonista. Eu estava lá. O tempo inteiro na mídia, o tempo inteiro falava em todos os programas. Há quanto tempo o Botafogo não tem o estádio com aquele percentual de torcedores que teve durante todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, Engenhão e tal? Então, cara, cair 27,5% nem tem potência de marca. E não está na lista dos 10. O Vasco eu até entendo. O Vasco eu até entendo. Ele brigou para não cair. Há uma grande névoa aí em cima da 777. A gente não sabe o que é. Não entende bem qual é o potencial do Vasco e tudo. Se espera que melhor, mas ok. Agora, o Botafogo eu realmente não entendo. Fortaleza, de repente, poderia estar aí também. Poderia estar beliscando ali no décimo lugar, próximo. Enfim, é muito subjetivo. Galera, vamos lá. Os 10 times mais valiosos do Brasil, segundo a revista Forbes. Lista montada pela revista Forbes. Tem o Flamengo em primeiro lugar com 4,5 bilhão, valor de mercado. Tem em segundo lugar o Palmeiras. Por que segundo, né? Palmeiras, segundo colocado com 3,5 bilhão. Corinthians é o terceiro com 3,1 bilhão. O Atlético Mineiro é o quarto colocado com 2,9 bilhão. São Paulo, 2,2 bilhão é o quinto colocado. O Internacional vem em sexto com 2,1 bilhão. O Atlético Paranaense é o sétimo com 2,09 bilhão. O Fluminense é o oitavo com 1,4 bilhão. O Red Bull Bragantino é o nono com 1,1 bilhão. E o Santos é o décimo colocado com 1,1 bilhão. Bom, você concorda com estes números, com estes cálculos, com estas análises da revista Forbes? O que você acha sobre isso? Comente aqui. Cara, eu acho o seguinte. Eu acho que o Corinthians, por mais que o Corinthians deve muito, eu acho que o Corinthians tinha a capacidade de estar pelo menos em segundo lugar. Já o Palmeiras, eu acho que tinha que estar em quarto lugar. Galera, eu explico por quê. Pela ordem de torcida. O Flamengo é o primeiro, o Corinthians é o segundo, o São Paulo é o terceiro e o Palmeiras é o quarto clube com maior torcida no Brasil. Pelo potencial de torcida, cara, o maior patrimônio de um clube é a torcida. Então, pelo potencial de cada clube, de arrecadação, de patrocínio, de venda de produtos, eu acho que tinha que ser avaliado, dar um peso maior pelos números de torcedores. Mas também, eu vou pôr um ponto importante aqui, eles avaliaram também as dívidas, né? O Corinthians deve muito, então é aceitável também que o Corinthians ocupe a terceira posição, porque o Corinthians deve 1.6 bilhão de reais. É muita coisa, né? Então é aceitável também, pensando pelo lado da dívida, né, galera? É isso, muito obrigado a todos vocês. Mengão ganha de todos, né, cara? Disparado, o Flamengo é uma máquina, o Flamengo é uma potência mundial, né? O Flamengo está entre os 20 maiores clubes que arrecadam no mundo. É isso aí. Tamo junto, saudações, rubro-negras. Ó, amei esse manto, cara, chegou hoje, é maravilhoso. Não tenho patrocínio, galera, da PixBet aqui, porque eu comprei direto do site da Adidas, então ele não vem com patrocínio, tá bom? Tamo junto, saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri